Amiga, o tema é carência. Bacana. É que vocês são bem carentes, né? Yasmin, a gente é carentes. Fale por você, meu amor. Yasmin versão 2020 é uma Yasmin que você não conhece ainda, tá? Ah, tô pagando pra ver. Olá, Entendidas! Sejam bem-vindos a esse canal carente. Posso dar uma sugestão? Eu acho que cada vez que a gente gravar com a Fernanda, quem já gravou muito com a Fernanda, ela tem que ter um bordão também no canal. Tipo assim, Olá, Entendidas! E ela tem que ter, tipo, alguma coisa, Entendidas. Qual é a bad do rolê? Entendidas. Então tá bom. Olá, Entendidas! Qual é a bad do rolê, Entendidas? Sejam bem-vindos a esse canal carente! Eu não sou carente, não. Nem eu. Gente, o tema de hoje é carência. Eu já vou começar com uma pergunta, porque a gente tá com um modelo novo aqui de vídeo no canal que a gente traz umas perguntas, debate e não chega a conclusão nenhuma. Tá, gosto. É a vida. É que quando a gente simplifica, a gente faz merda. Então é bom diversificar, entendeu? Pensar em todos os lados. Eu adoro conviver com a Fernanda porque ela abre a minha cabeça pra coisas assim que... Mas é isso, gente. Pensa no pensamento. Preto e branco. Ou tá certo ser carente ou tá certo não ser carente. Um dos dois tá certo. Calma aí que a gente tem um roteiro aqui. Desculpa. Ela tá fazendo o que ela quer aqui. O que é isso? Fernanda 2020, dá assim. O que é isso? Primeira pergunta. O que é carência? É uma pessoa canceriana. Ah, chega. Chega. Aqui é Cecília. Outra vez que fala de Cecília tem que botar foto de Cecília. Ok. Se eu tivesse que determinar um signo pro sentimento de carência, seria o signo de câncer. Eu tô concordando. Vocês querem fazer esse vídeo sozinhas? Não! Mas eu não acho no mau sentido, entendeu? Porque eu acho que carência, quando você tem carência de alguma coisa, significa que você gosta muito de alguma coisa. E você quer perto. Tá, mas... Cancerianos gostam de ter coisas bacanas perto. Isso não é uma coisa negativa. Então a definição pra você de carência é uma coisa que você gosta muito, que você quer que seja perto, mas que na verdade tá faltando. Mas tem também aquele negócio que... É, não. Mas eu achei isso. Pensa na medicina, por exemplo. Quando você tá com carência de vitamina D. É que você tem que tomar mais sol. Tem que... Ou seja, quando você tá... Olha só. Quando você tá com carência de alguma coisa, é porque você tem que ter mais dessa coisa. Então, por exemplo, se eu tô carente da crush, eu tenho que ter mais da crush. Exatamente. Ou seja, é tão essencial a crush pra mim, quanto a vitamina D pro ser humano. Essa é a lógica? Não. Não. Você fez uma coisa ali. Eu não sei como é que você chegou daqui até ali. Tá? Não. Não sei como você chegou daqui até ali. Ela tá querendo justificar a carência dela. Ela tá querendo. Então vamos pra próxima pergunta. Tá. Quais são os momentos de vocês mais carentes? Por exemplo, quando eu tô doente, eu sou muito carente. Doente eu fico muito carente. Quando eu tô doente eu fico... Como chama ela? Quando você... Antissocial. Só quando você tá doente. É pior. A Fernanda tá julgando que ela só fica antissocial quando tá doente, tanto quanto a Yasmin tá botando a carência. Não que eu não seja antissocial na vida real, gente. Mas vou dar um exemplo bem atual na minha vida. Estou com um problema de saúde. Tá. Certo? E vou fazer cirurgia daqui a pouco. Certo. Desde que virou 2020 eu tenho estado na minha casa. Entendi. Porque eu não gosto de ficar passando mal na rua. Eu não gosto de ficar dando trabalho pras pessoas. Não, mas eu também não gosto de ir pra rua. Eu entro dentro da minha casa e eu fico. E eu não quero nem... Minha mãe fala assim, você quer acabar pra ir? Não quero. Eu quero ficar sozinha. Porque aí eu como a hora que eu quero comer. Aí ela me liga falando, e os remédios? Tô tomando os remédios. Aí eu acho o saco que ela tá me dizendo pra poder falar dos remédios. Mas é que tá. Eu não fico carente de mãe. Eu fico carente de crush. Eu fico carente de cafuné, de carinho, de gente passando a mão na minha cabecinha, aqui nas minhas costas fazendo uma massagem dizendo, você é linda. Eu também. Você quer alguma coisa? A temperatura do ar tá boa? Eu também. Você quer uma comida que você tá passando mal? Posso fazer alguma coisa? Eu sinto carência de cuidado. Porém, normalmente quando estamos doentes, temos essa pessoa na nossa vida? Não temos, Tatiana. Não temos, não. Eu fico em casa sofrendo sozinha, postando no Twitter, tô carente. A última vez que a Tatiana ficou doente, inclusive, quem foi pra casa dela fui eu. É verdade. Que bacana. Quando que vocês acham que ultrapassa o limite da carência e deixa de ser saudável? Quando você deixa de fazer alguma coisa por causa da carência. Vamos dar o exemplo da Yasmin, carência de crush. Ok. Tem a carência da crush. Tá. Aí a crush tá viajando. Tá. E aí você tá carente. Não gosto. Não gosto. Tá carente. Fico carente quando a crush viaja. Aí as amigas vão lá e te chamam, vamos sair? Você fala, não vou sair porque eu não quero, eu quero ficar em casa. Eu não quero, eu quero ver sério. Entendeu? Eu quero ficar ouvindo Ana Vitória. Eu acho que também uma outra coisa que eu acho que ultrapassa o limite é quando você também coloca muito peso nas costas do outro. Com certeza. É que daí eu tô falando de você com você mesma. Exatamente. Porque tem aquela máxima que eu sempre trago aqui pro canal. Vai virar meu bordão aqui. A sua carência é culpa sua que não tá me dando atenção? Claro que não. Quer dizer, você pode ser uma cuzona e não me dar atenção nenhuma. Já aconteceu isso. Acontece. Talvez assim, às vezes acontece. Mas você não tem a obrigação de suprir a minha carência excessiva, hipoteticamente. Não tô falando que é o meu caso. É sim. Mas não é. Não tem uma carência excessiva, tá? Tem sim. Não tenho. E pra vocês que perguntam porque esse chip nunca saiu, tá aí talvez seja uma resposta. Eu e Fernanda? Porque ela nunca me deu a atenção devida, entendeu? Mas quando a sua carência é nociva e ela é em excesso, você não pode jogar o peso disso no outro. Ou às vezes o outro é tipo a feira, uma pessoa mais assim, mais de boa, mais distante. Não é obrigação dela ter que lidar com a minha carência. Mas vem a máxima. Você tem que ser uma cuzona? Não. Você pode tentar ajudar a crush, a rouba, a namorada. Gente, na minha vida inteira eu me relacionei com pessoas que não suprem a minha carência. Que eu fico lá sofrendo carente e a pessoa fala assim, tá bom, Tatiana. É que assim, a gente tá falando muito da IAS, mas tudo que a gente fala pra IAS não é mentira. Vale da Tatiana aqui. Vale sim. Vale sim. Vale sim. Calúnia. Não é verdade, amiga. É verdade. Gente, eu sou muito carente. A Tatiana é mais carente que eu. Eu sou muito carente. Eu tenho dificuldade. Eu acho que eu sou mais dependente do que a IAS não sim. Eu acho. Eu tenho dificuldade, eu acho que são carências diferentes. Você poderia falar sobre? Não. Ok. Bacana, esse vídeo tá ótimo. Eu sou muito carente. Eu sou muito carente dentro de relacionamento amoroso. Eu também. Mas e em amizade? Eu acho que a minha é carente. Não tenho. Eu tenho. Não tenho. Eu tenho sim. Eu acho que eu sou mais carente com amizade do que com relacionamento. Eu não sou nem um pouco carente com amizade. A pessoa pode não me procurar, pode ficar muito tempo sem falar comigo, sair sem mim. O máximo que eu vou fazer é mandar uma mensagem assim. Nossa, você saiu sem mim. A pessoa vai falar, é, não lembrei, foi mal. Eu vou falar, tudo bem. Mas sim, sou uma pessoa muito carente em termos de crush. Eu fico pedindo o tempo todo que a pessoa fale que eu sou linda, que tá apaixonada por mim. Pergunte, tá com saudade. Não, mas isso não é carência. Isso daí é... Ah, mas é uma carência? Uma afirmação e insegurança. Uma afirmação e insegurança. Talvez. Mas eu acho que carência e insegurança andam juntos. Andam juntos. Eu também acho. Eu também acho. Não que eu seja uma pessoa super segura, mas é que eu preciso de menos... Validação. Validação. Eu acredito mais. Se a pessoa me falou uma vez, eu acreditei. Entendeu? Não precisa ficar repetindo. Às vezes eu tomo no tudo. Às vezes. Porque, às vezes, depois de uns seis meses, muda de ideia. Muda. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Às vezes que uns seis meses muda de ideia e eu ainda tô achando que é aquilo. Porque eu sou literal. Se tá me falando que a nossa amizade tá tudo bem, eu vou acreditar que tá tudo bem. Eu não. Eu preciso que aquilo ali seja renovado. Eu preciso que você me prove. Preciso de inovação. Preciso de inovação. Mamiama mesmo. Mamiama quanto? Duas semanas já deu tempo de desamar. Já. Entendeu? Mas aí, dá? Dá sim. Dá tempo de desamar em abalamentos. Dá em 24 horas. Já aconteceu comigo sim. Já aconteceu comigo aqui também. 24 horas. Então, eu preciso que a pessoa fique, de uma certa forma, me dando um alimento romântico aí. Eu gosto de alimento romântico. De validação, eu acho. Eu não. E acho que isso pode se transformar num peso pra outra pessoa, sabe? Tem uma coisa que eu acho que eu sou mais carente do que outras pessoas em relação a isso, que é em relação a mãe e pai. Quando minha mãe é canceriana e meu pai é canceriano, então eles são bem protetores. Então, eu cresci nesse, né? Então, com bastante atenção. E aí, quando eles não me dão atenção, aí eu acho esquisito. Eu acho, o que que aconteceu? Por que que vocês não me mandaram mensagem hoje? Por que que vocês não estão preocupados? Eu estou passando mal hoje. Vocês estavam super preocupados ontem. Quem é que foi aí? Minha irmã foi aí. Ela foi com as crianças. Vocês gostam mais dos seus netos do que de mim. Eu sei, mas não precisa falar a voz alta. Não, eles usaram carente como família. Eu sou um pouco, não muito. Eu sou um pouquinho. Mas meu rolê da carência é outro mesmo. Mas isso que você falou assim, ah, que você acha que a carência gera um peso na outra pessoa. Eu não acho, eu tenho certeza. É. Porque, cara, a não ser que você esteja com uma pessoa que é muito a mesma vibe que você. Tipo assim, cara, eu gosto de ouvir 30 vezes que você me ama. E você gosta de falar 30 vezes que você me ama. Tá tudo ok. Tá tudo ok. A não ser que seja esse match, é pesado sim. É pesado. É pesado sim. Não, e eu acho que assim... Aí vai rolar umas viradinhas de olho, né? Vai. Mola, com certeza. Eu acho que você pode até virar pra pessoa e falar assim, olha, eu sou uma pessoa carente que tem necessidade que falem pra mim 30 vezes que você me ama. E a pessoa não é essa pessoa. Tá? Não gosta de falar 30 vezes que te ama. É uma pessoa tipo Fernanda, mas na dela. Essa pessoa pode tentar ceder um pouco e eu ceder um pouco e chegar no meio termo e ficar bom pra todo mundo. pode. Mas, eu acho que uma vez que você vire pra pessoa e fale, eu sou assim, você não tem que ficar o tempo todo falando assim, e hoje você me ama? Hoje você não falou que você me ama. Hoje você tá com saudade? Você tá no seu quê? E eu faço isso. Eu fico o tempo todo pra pessoa, você tá com saudade? Hoje você não falou que tá com saudade. Você tá apaixonada por mim? Você tá no seu quê? Isso eu não faço não. Eu ia virar o olhinho 50 vezes por dia. E eu sei que tá errado. Isso eu não faço não. Eu sei que tá errado, tá? Você que tá assistindo. Eu posso falar outra coisa que eu tenho carência? Ah. Eu tenho carência de conteúdo LGBT. Ah, eu tenho também carência de conteúdo LGBT. Eu também tenho, mas eu tenho aí um monte de canal que eu maratona. Tipo o Canal das Bi. O Canal das Bi faz muito vídeo. Já fez muito vídeo também, aí faz um monte de vídeo, você vai maratonar. A vida inteira ainda vai ter o Canal das Bi. Ainda vai ter. Maravilhoso. Você passou a vida toda, morreu. E o Canal das Bi, você ainda não assistiu todos os vídeos do Canal das Bi. E são todos muito bons, tá, Cris? É, vale a pena. Quais são artifícios ou coisas que você pode fazer, você sendo uma pessoa carente, pra diminuir a sua carência? Eu sei responder. Eu tô muito menos carente. Gente, a gente tá falando de 2020, aí vocês vão falar assim, Yasmin, em 2020 não tem nem 30 dias ainda. Não, não tem. Mas eu acho que algumas coisas são um processo que vem acontecendo há meses, 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 meses e uma hora ele dá uma engrenada. Em 2020 eu já estou muito menos carente do que eu era. Por quê? Porque eu tô aprendendo a gostar de mim. Então eu acho que uma das respostas que eu daria de cara pra isso é você aprender a se olhar com mais gentileza e gostar mais de você. Concordo. Porque a partir do momento que você gosta mais de você, o jogo dá uma virada. Porque aí você fica, o que a Fernanda falou, que a carência e a insegurança andam juntos. É, exato. Você fica mais segura e você tem menos necessidade de validação do outro. Eu acho. Eu acho que esse é o caminho. Fernanda. Eu acho que é comunicação dentro de um relacionamento. Ou isso. Que é isso que eu falei antes. Ou isso. Chegar e falar pra pessoa, eu preciso disso e toda pessoa falar, não vou te dar isso tanto. É. E as duas partes. A gente tá falando de responsabilidade afetiva, né? Então as duas partes entenderem. Se é muito discrepante, é entender que você não pode ficar sabendo que a pessoa não vai falar. Você não pode ficar, você me ama, você me ama, você me ama. E ao mesmo tempo, a pessoa que enche o saco, segurar a viradinha de olho o máximo possível. E de repente falar de vez em quando. E de vez em quando falar alguma coisa. E eu acho também que é importante colocar a responsabilidade. Você é responsável por você mesma. Eu também amo. Então se você tá se sentindo mal e tá se sentindo chata de ficar perguntando o tempo inteiro. É você se controlar. E aí a outra parte. E eu acho que a outra pessoa também pode virar pra você e falar assim. Olha, você tá falando isso demais. É. Conjeitinho. Conjeitinho. Eu já ouvi, por exemplo, assim. Quanto mais você pede pra eu falar, menos vontade eu tenho de dizer. Já ouvi também. Eu já falei isso. Eu já falei isso pra você. Bacana. Bacana. Eu acho um pouco cruel. A gente se sente muito mal depois. Em nome das pessoas carentes aqui, a gente se sente muito mal depois, tá? Eu me sinto sim. E pra finalizar o vídeo, a gente conversou bastante. A gente consegue chegar numa conclusão se carência é bom ou ruim. Eu acho que carência é ruim. Eu também acho que carência é ruim. Falando em carência em relação a relacionamento. A partir do momento que você tá num relacionamento saudável, onde as duas pessoas entendem as necessidades uma da outra, não vai ter espaço pra carência existir. Eu concordo. Carência já é uma palavra de conotação ruim, né? É. Não tem jeito. É uma deficiência de água. Se você tá tomando sol, você não vai ter carência de vitamina D. Concorda? Ela não vai aparecer. A carência não vai ser carência, vai ser saudade. Gosto. Ai, que fraco. Gosto. Eu acho que essa frase deve finalizar esse vídeo, Yasmin. Fada sensata. É por isso que a gente chama Fernanda. Fada sensata. É por isso que a gente chama Fernanda. A gente não teria capacidade de fazer esse vídeo dessa forma tão madura. Não. Não teria mesmo. A gente ia terminar dizendo que carência era bom. A gente ia se convencer aqui, eu e Tatiana, de que carência era bom. Com toda certeza, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande pra aquela sua amiga carente, que de repente tá precisando ouvir isso, sabe? Não esqueçam de deixar o like e um comentário, que isso ajuda a gente no vídeo, sabe? Tem um negócio no YouTube que tá difícil. Tá difícil. A gente precisa que as pessoas comentem, mandem pros outros pra aumentar o engajamento, pra gente poder atingir mais gente e continuar trabalhando. Se você souber o que escrever, coloca, comentando pelo engajamento. É isso, várias pessoas fazem isso. Vai no canal das Bi, faz a mesma coisa nos vídeos do canal das Bi. Tem uns vídeos delas lá também. Alguns? Poucos. Alguns, vários. Poucos. Talvez a gente grave outro agora. Com certeza. Com certeza. Vai lá também, se inscreve, assiste, maratona, eles são maravilhosos. Então, é isso. E a gente se vê em mais um Tá Entendida? Bacana. Beijo. Fernanda. Oi. Quem das duas é mais carente? Tatiana, lógico, óbvio. Fernanda. Evidente, olha que eu ainda sou de câncer. O que você acha? Fernanda, pelo amor de Deus. Tatiana deu muito errado. Eu sou de câncer, dá mais carente que eu, cara. Fernanda. Tô tentando.